Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas da íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Cópia, falsificação, violação dos direitos autorais, plágio. Tudo faz parte de um mundo do faz de conta. Que parece, mas não é. Não é original, mas é quase igual. Às vezes, bem diferente. E para o consumidor, o barato que sai caro. O comércio dos produtos ilegais, os chamados piratas, invadiu o Brasil no final da década de 80 e início dos anos 90. Mas que no passado, era uma ação criminosa praticada pelos saqueadores dos mares. Alguém aí sabe de quem estamos falando? Os temidos capitães piratas fizeram história. Quando a famosa bandeira com caveira e espadas cruzadas surgia, era o aviso. Os piratas estavam chegando. Durante séculos, eles atravessaram os sete mares, travando batalhas sangrentas e conquistando riquezas. Saqueadores de primeira, os piratas se destacavam por sua perspicácia e ousadia. O termo pirataria, nos séculos 17 e 18, remetia aos crimes cometidos em alto mar. Mas depois ganhou outro sentido. O dos produtos copiados e vendidos no mercado negro. Há uma associação entre as duas condutas. E a conduta do pirata naval, daquele camarada que pega o barco dele e ataca um barco alheio, uma flota alheia. E a associação de uma pessoa que pega a obra ou um livro de um editor que está registrado e que só aquele editor poderia imprimir e copia para concorrer no mesmo mercado. Faz uma venda no mercado negro. Até o termo negro vem de uma lei inglesa ali do início do século, final do século XVII e início do século XVIII. Você começa a ter uma preocupação transnacional com essa conduta que é definida pelos ingleses como pirataria. E aí a definição inglesa vai acabar se espalhando para o restante dos outros países. A cópia e venda de produtos piratas ganhou o mundo. No Brasil, a pirataria se difundiu no século XX. O avanço das tecnologias trouxe facilidades para o consumidor, mas também mais possibilidades para a prática ilegal. É um século de uma grande revolução tecnológica. Quando você tem a tecnologia facilitada para o usuário, ela não é só facilitada para o uso, mas também para uma exploração comercial paralela. Então, vamos seccionar, vamos pegar o mercado da música. Chega um ponto em que a pirataria em fitas cassete ultrapassa a venda de fitas cassete. Na verdade, a pirataria se espalhou de uma forma muito grande. Antigamente, há alguns anos atrás, algumas indústrias eram mais impactadas. A pirataria se concentrava naquelas indústrias. E a indústria fonográfica foi uma das que sofreu o impacto da pirataria. Com a chegada da fita cassete e do gravador, qualquer um conseguia fazer uma cópia. Muitas eram feitas em casa mesmo. E não levou muito tempo para a venda das fitas cassete piratas ganharem o mercado. Ela talvez comece a ter relevância no início da década de 60. A pirataria está em todas as sociedades. Na verdade, o que você tenta fazer é reduzir o nível da pirataria para que ela não afete um determinado mercado. Como aconteceu com o mercado de fitas cassete no Brasil. Lá atrás, o mercado de fitas cassete piratas correspondia a 96, 97% de todo o mercado. O verdadeiro correspondia a uma fatia de 2%. Isso é inadmissível. Isso não pode existir porque você acaba com a formalidade. A tecnologia avançou e com isso os produtos piratas foram surgindo. Fitas cassetes, CDs, DVDs, celulares, softwares. Para muitos especialistas, a pirataria é o crime dos séculos 20 e 21. Para a economia, os produtos piratas sempre foram um grande problema. Antes da criação da lei que trata a pirataria como crime, o mercado paralelo praticamente sufocava o formal. E com isso, o dinheiro não circulava. Em 2001, o levantamento de uma empresa de software americana apontou que a venda desses produtos piratas custou à economia global mais de 13 bilhões de dólares em impostos. Além disso, centenas de milhares de empregos deixaram de ser criados. Mas a pirataria não causa prejuízo apenas para as empresas, autores e governos. O consumidor também se torna vítima. Esse é o que roda? Não, esse não roda, é pirata. As tentativas de fazer o CD rodar são antigas. Luzmar comprou o CD pirata há muito tempo, mas nunca conseguiu ouvir uma música sequer. Olha o que está acontecendo. Péssimo não sai nada, nada não. Está escutando um barulhinho ali, quer dizer, um CD. Para Luzmar, motorista executivo no Distrito Federal, comprar produtos piratas sempre foi algo normal. Ele diz que a escolha era porque o valor do produto original sempre foi elevado. E como não queria abrir mão de ter, optava pelo pirata mesmo. Mas o problema é que na maioria das vezes, o barato sai caro. devido aos preços. Por exemplo, você vai comprar, se comprar um telefone pirata, ele custava, vamos dizer, um original R$ 1.500. Aí você comprava o pirata por um terço, R$ 500, R$ 400. Então, tudo isso contribui para que o consumidor opte por aquela mercadoria mais barata. Por quê? Nós sabemos que o Brasil tem uma carga tributária muito elevada. A questão da pirataria, ela está atrelada, assim, à cultura, à lei de Gerson, tentar levar vantagem em tudo, a preço, o produto original é um produto caro, você não pode dizer que a culpa é do fabricante, porque ele está... No produto dele vem uma carga de impostos absurda, o que não tem no produto pirata. E o avanço tecnológico. Uma vez eu comprei um relógio, nossa, coisa mais linda. Acho que ele não aturou um mês, esse relógio, todo banhado. E eu falei, pô, bonito o relógio. De marca e tudo. Aí, deu problema, eu tive que jogar fora, joguei no lixo. Bolsa, por exemplo, por você ter citado, eu comprei uma bolsa uma vez para minha esposa. Nossa, a primeira vez que ela saiu com essa bolsa, passou a ferro, a bolsa pegou, ele saiu, aí caiu a bolsa. Uma alça pegou e quebrou. Arrancou lá um... Então, quer dizer, era uma coisa que aparentemente era boa, né? Bonita, você vê ali na hora, só que a qualidade era péssima. De um lado, o consumidor que quer pagar barato. De outro, o autor, artista, empresa que pesquisou e criou o produto. Para este especialista em publicidade e marketing, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. O debate que tem que ser provocado nessa questão da pirataria é a propriedade intelectual, o direito autoral, ele tem valor, ele precisa ser protegido. Mas o argumento de quem compra é que esses produtos acabam sendo inacessíveis pelo preço. Com o advento da pirataria no Brasil, a legislação teve que se adaptar. A questão do direito autoral foi a primeira forma de abordar a pirataria no Código Civil. Em 1940, o Código Penal foi editado e a violação dos direitos autorais passou a ser crime. Em 1940, com a edição do Código Penal, o que se tinha era um crime, violar direitos autorais. Ponto. Você não fazia distinção entre as violações. Até porque, talvez, naquele momento histórico, a pirataria já fosse conhecida, mas ela não era discutida. Essa evolução legislativa, ela vai acompanhando, na verdade, não é a pirataria. É a questão da proteção aos direitos autorais. A importância que eu dou a uma sociedade que dá valor à cultura, aos bens culturais. No século XX, a gente vê o crescimento das normas de proteção. Tanto que, em 98, a gente vai ter uma nova lei autoral. Com as leis de proteção, ao longo dos anos, a pirataria passou a ser mais discutida. E a informação chegou ao consumidor. Antes da lei, você não tinha uma conscientização tão grande quanto a pirataria e quanto aos malefícios que ela trazia para a sociedade. Então, você tinha um cenário um pouco mais aberto e de difícil conscientização. Lá atrás, tudo era facilidade. Entendeu? Lá atrás, não tinha conscientização de nada. Não tinha... O Estado, o governo em si, não dava essa possibilidade de que o consumidor tomasse, tivesse essa consciência de que ele estava consumindo um produto que estava contribuindo para o crime, digamos assim. Mas a gente era inocente. Eu falava, vou comprar isso aqui. É mais barato. É o mesmo produto. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo. Uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania No início deste século, em meio à violação dos direitos de obras intelectuais, um grupo de artistas e a própria indústria brigaram pela criação de uma legislação que reprimisse a falsificação. A lei chegou para trazer o direito à originalidade, à apreensão de mercadorias falsificadas e, mais que isso, rastrear verdadeiras organizações criminosas que se formavam por trás do comércio pirata. A legislação também obrigou a criação do Conselho que institui políticas públicas que, além de organizar as apreensões, tem o papel de alertar a população sobre os riscos de comprar mercadoria falsificada. Das mãos de quem pratica pirataria, CDs, DVDs, roupas... Com essa feirante, o óculos custa 40 reais. Proteção contra os aios solares? Cara a cara com o vendedor de uma feira, nem tudo é o que parece. Tênis de marca? Juro vendedor. É original. Não, isso aqui no país não importa nada, é uma bola filé, o protecimento dele é bom demais. Mesmo o preço sendo bem inferior. Esse aqui tá quanto? 120. Em muitas feiras e nos camelódromos do país, vende-se a aparência. E é pernas pra que te quero, quando chega a lei. O raciocínio é assim, poxa, você vai prender um trabalhador que tá lá vendendo a roupa falsificada. Só que o trabalhador que tá vendendo roupa falsificada, ele muitas vezes é um trabalhador que não tem os direitos de trabalhista, porque ele trabalha num comércio ilegal. Muitas vezes ele é um trabalhador escravo, muitas vezes. E ele tá tirando o emprego do comerciante legal, do funcionário do comerciante. Trabalhador também, entendeu? Porque o comerciante legal, ele deixa de vender porque o pirata tá sendo vendido por um valor inferior. Então é tentador, né? Pro consumidor comprar aquele objeto que não é o original. Com a mobilização de artistas, de empresas de fonogramas e de software para a repressão da falsificação, em setembro de 2003 foi criada a Lei 10.695, que deu uma nova redação ao Código Penal e ao Código de Processo Penal. A lei tipificou o crime de violação de direito de autor, que não tivesse como intuito a obtenção de lucro com a reprodução da obra intelectual protegida. A nova redação inclui em seu tipo penal a violação dos direitos conexos que dizem respeito aos intérpretes da obra, aos produtores fonográficos e às empresas de radiodifusão. Além disso, a lei acrescentou oito novos dispositivos no Código de Processo Penal, sobre procedimentos de busca, apreensão e destruição de bens produzidos com violação ao direito do autor. Para quem produz, apenas reproduz sem autorização, a obra audiovisual, a obra literária, varia de três meses a um ano de detenção. E para quem comercializa ou tem depósito ou pratica qualquer outro ato de natureza comercial, vai de dois a quatro anos de reclusão. Por ser esse tipo de comércio irregular e ilegal, o que acontece? Junto a ele, muitas vezes está associado o crime organizado, está associado o transporte de drogas, o transporte de armas, porque em um tipo de local onde impera, de comércio que impera a ilegalidade, fica fácil de se associar a outros tipos de ilegalidade. E isso faz fomentar na cidade mais ilegalidade e mais criminalidade. A descoberta de que por trás da prática da pirataria existiam diversas organizações criminosas, com grandes esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, ficou tão evidente meses depois da criação da Lei 10.695, que foi preciso criar a CPI da pirataria em 2003. A Comissão Parlamentar de Inquérito denunciou mais de 100 pessoas e pediu indiciamento de 55 fraudadores. Foi pelo trabalho da CPI que a Polícia Federal chegou ao chinês Lao Kinshong. O empresário é dono de vários shoppings populares em São Paulo. De acordo com as investigações, Lao Kinshong abastecia mais de 10 mil pontos de vendas de produtos contrabandeados, que saíam da China de navio e desembarcavam em portos brasileiros. O caso ganhou grande repercussão com a divulgação das imagens gravadas pela própria Comissão da Pirataria, por intermédio da Polícia Federal e da Procuradoria da República. Os vídeos flagram Lao Kinshong e o advogado dele tentando subornar o presidente da CPI da pirataria. O objetivo? Não ter o nome citado no relatório. No flagrante, ele usava a palavra aluguel, que representa um milhão de reais, para combinar o valor do suborno. Em 2004, Lao Kinshong foi condenado a quatro anos de prisão por corrupção ativa pela Justiça Federal. Saiu da cadeia em 2008 e o caso continuou em andamento. A defesa, em 2014, pediu aqui, Superior Tribunal de Justiça, a conversão do julgamento em diligência para permitir a produção de provas complementares no processo em que ele foi condenado por corrupção ativa. De acordo com a defesa do empresário, o vídeo do encontro de Lao Kinshong com o relator da CPI da pirataria foi produzido, porque a transcrição do áudio não seria fiel aos diálogos verdadeiros. O relator do caso no STJ, ministro Jorge Mussi, destacou que a corte consolidou o entendimento de que o tribunal de segunda instância pode determinar a realização de diligências complementares. A CPI foi extremamente importante. Um primeiro ponto que eu acho que a CPI teve importância foi de trazer luz a esse tema que tem um impacto tão importante para o país. Uma segunda coisa também que é muito importante é a própria criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. O Conselho Nacional da Pirataria, Delitos contra a Propriedade Intelectual, criado em outubro de 2014, na estrutura do Ministério da Justiça, desenvolve diversas políticas públicas com ações de repressão e até mesmo trabalho educacional. A Receita Federal, responsável pelo controle de entrada e saída de mercadorias do Brasil, é um dos órgãos colaboradores do Conselho. Despachos de importação, remessas expressas e postais, bens de viajantes. Então, durante os procedimentos fiscais de verificação dos produtos nesses despachos, a Receita Federal, verificando que há indícios de produtos pirateados ou contrafeitos, ela atua. Mas a gente deve destacar que a área de atuação, a principal forma de atuação da Receita Federal, é através das operações de combate ao contrabando e descaminho. Por causa dessas operações, de 2004, ano que entrou em vigor a Lei 10.695, até o primeiro semestre de 2015, foram apreendidas mais de 13 bilhões de mercadorias pela Receita Federal. Na lista dos 10 tipos de produtos mais apreendidos, roupas, óculos, relógios e produtos de informática estão no topo. Produtos que, se tivessem em circulação, acarretariam no prejuízo de 235 milhões de reais no comércio brasileiro. O número de operações de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho aumentou 35% nos últimos quatro anos, segundo a Receita Federal. O problema é que quem pratica pirataria sempre encontra uma maneira de driblar a fiscalização. A gente corre atrás das organizações criminosas. Hoje em dia, as organizações criminosas são extremamente desenvolvidas nas suas técnicas. Então, a gente está sempre procurando, buscando estar um passo à frente deles, buscando ver como é que eles estão atuando para que a gente possa se antecipar. Uma coisa que é bastante importante é sempre entender o ponto da articulação das políticas públicas para enfrentar esse problema da pirataria. Eu não diria que a norma é branda, não. Eu diria que ela é adequada. A gente tem sempre uma necessidade constante de aplicar a norma e de fazer uma fiscalização e, de outro lado, sempre ter em mente que é necessário a gente investir no eixo educacional do combate à pirataria. Legenda Adriana Zanotto Reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Dias atuais. Dias atuais. E a realidade é que as pessoas ainda consomem produtos piratas. Se a legislação serve para as pessoas que vendem mercadorias falsificadas, por que não há nada que restringe o público de comprar produtos ilegais? E a fraude não se limita apenas a cópias e mercadorias contrabandeadas. Tem também a pirataria de sinais de TV por assinatura. Os chamados gatos. Não é difícil encontrar produtos falsificados, contrabandeados e roubados. E tem gente que leva. Ou levava. As pessoas têm a informação de que estão optando por um produto pirata. Existe campanha na televisão que tem um viés absolutamente comercial, fomentando as pessoas a irem para uma solução mais barata. Mas as pessoas que não conseguem encontrar essa solução continuam com a mesma prática e o mesmo agomento. DVD, DVD, com certeza a gente compra. Agora eu não compro mais, mas eu comprava. Às vezes a gente leva mais em conta, né? Um preço mais razoável para ir, acabam entrando para esse caminho. A questão da facilidade, né? A gente está andando na rua, por exemplo, eles abordam a gente, já vem, entrega na mão, já enche o saco, entendeu? Já fala, ó, vou te vender pela metade do preço. Então é mais a facilidade. Já comprou óculos pirata? Já. Já. Por que geralmente você optou, se rendeu por esse produto pirata? Por que eu optei pelo pirata? Porque ele estava bonito e bem em conta. E não se preocupou na hora da questão de visão, o cuidado com os olhos? Ai, me preocupei. Me preocupei. Mas o charme do óculos? Não tinha falado mais alto. O problema é que enquanto existir comprador, vai existir pirataria. E as organizações criminosas vão sempre tentar encontrar novas maneiras para contornar os avanços da tecnologia e as ações de repressão para continuar ganhando dinheiro com produtos piratas. Um grande exemplo disso está em mais de 4 milhões de lares brasileiros. É a ligação clandestina da TV por assinatura. A fraude prejudica o setor que gera 110 mil empregos no país e paga impostos sobre uma arrecadação legal de mais de 5 bilhões de reais por mês. A partir do momento que ele adquire aquele produto sem uma real contrapartida financeira, ou seja, ele está adquirindo um equipamento para utilizar de um serviço de que ele não está pagando absolutamente nada, seja questão tributária ou questão de direito autoral. Para ter acesso ao sinal clandestino, o usuário faz uma ligação ilegal de cabos a partir de um assinante, ou usa decodificadores como este, capazes de interceptar sinais de TV transmitidos via satélite ou via cabo. A venda dos aparelhos foi proibida pela justiça, mas na maioria das feiras do país é fácil encontrar um decodificador. Com uma câmera escondida, o repórter cinematográfico Rogério Silva registrou o esquema ilegal. O valor pelo aparelho? Aquele modelo está aqui antes. Esse aqui? R$ 5,40. Tem que ter internet, pode ser com o comparador, e pagar um CS, um servidor mensal, uns R$ 30,40. O valor mensal, de acordo com o vendedor desta feira em Brasília, é pago para as pessoas que mantêm a central clandestina que furta o sinal das TVs. Por isso que, além do aparelho, é oferecido o serviço de instalação da antena. Que gasto para fazer isso tudo, mais ou menos? R$ 1.500? Como é o apartamento, é uns R$ 500. Só as instalações da antena lá em cima, das duas antenas? É. Por causa dessa mão de obra. Durante a venda, o feirante faz uma alerta sobre a interrupção do sinal clandestino de TV. Pode ser daqui a seis meses, oito meses, um ano, pode ser mês que vem. Não me pega lá, não, porque eu estou usando isso? Não tem nada a ver. Como gato? Não tem lei para isso, senhor. Ah, tá. É proibido para mim que vende. Aham. Proibido, agora, pausante, não. É proibido, sim, em tempos, que não existe lei para isso. Realmente não existe uma lei contra esta prática, mas, por constituir um crime contra a lei geral das telecomunicações, a Justiça Federal proíbe a importação, venda e propaganda desses aparelhos. Quem violar a proibição pode responder por desobediência, previsto no Código Penal. Já as pessoas que forem presas por comandarem as centrais clandestinas de TV por assinatura podem responder por furto, receptação e formação de quadrilha. E quem paga por esses serviços fraudados também está infringindo a lei. Existe uma lei que prevê o crime, tá? Mas não existe a pena aplicável a esse crime. Ou seja, não existe o preceito secundário prevendo a punição para quem pratica esse crime. Hoje, o STF e o STJ têm um entendimento divergente, tá? Por quê? O STJ entende que o crime de furto de sinal de TV a cabo é equiparado a furto de energia elétrica. Então, ele aplica a pena prevista para o crime de furto, previsto no Código Penal brasileiro. E o STF entende que esse tipo de crime não pode ser apenado, porque não existe uma legislação específica, clara, sobre a ocorrência dele. Ano retrasado, o Levan tomou 20 mil aqui na loja que sai de aparelho. Era que levaram para o ano de um Cedanet. Então, por que o homem que flagramos continua vendendo os decodificadores piratas, livremente, e na banca da feira? Apesar de existir, inclusive, uma decisão da STF de São Paulo proibindo a venda e importação desse tipo de produto, o que ocorre hoje é que não existe uma fiscalização. Hoje, qualquer comércio desse local, facilmente a gente encontra o tipo de aparelho. Mas encontra porque não existe uma utilização específica e nenhuma fiscalização efetiva para proibir a prática. A gente precisa, sim, de ter uma atuação mais coordenada dos vários atores do Estado, no sentido de coibir também essa questão de estar podendo funcionar em uma loja quem vende produto pirata. Quem vende produto pirata tem que ser interditado, não é um comércio legal. Não se tem notícias de encarceramento do agente que pratica essa conduta do crime de pirataria. E, diante disso, nós acreditamos que essa pena branda é um incentivo à continuidade dessa prática criminosa. Acho que quando a gente trabalha aumentando as penas e agilizando o processo para que essas punições ocorram, ampliando o espectro dos que vão ser punidos com a legislação, eu acho que é positivo para a gente ter uma atuação mais eficaz. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida do cidadão brasileiro. Participe! Mande um e-mail para Não se esqueça, sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Não se esqueça, sua participação é muito importante para nós.